49. Uma criança de 2 anos de idade é trazida ao setor de emergência em decorrência de crise convulsiva. A mãe refere que seu filho sofreu uma queda no dia anterior, batendo a cabeça contra o chão. Imediatamente após esse evento, apresentou movimentos tônico-clônicos generalizados, associados à cialorréia e desvio conjugado do olhar, com duração de 1 minuto. Nega qualquer internação anterior ou presença de doenças crônicas, gestação, parto e desenvolvimento normais. Ao exame, a criança mostra-se emagrecida, sonolenta, hipocorada, hidratada e a cianótica, pupilas isocóricas e fotorreativas, aparelhos cardiovascular e respiratório, bem como abdômen sem anormalidades ao exame físico. Observam-se equimoses em diferentes fases de evolução em membros inferiores e em áreas usualmente cobertas do corpo e couro cabeludo. Há também hematoma subgaleal em região temporoparental esquerda. Exame de fundo de olho demonstra a presença de hemorragia retiniana em ambos os olhos. Entre os exames solicitados pelo pediatra para esclarecimento diagnóstico, encontra-se tomografia computadorizada de crânio, que evidencia hematoma subdural esquerdo. E radiografia de membros inferiores, que demonstra fraturas atuais e consolidadas. Certo? Então isso aqui é o quê? Uma criança de dois anos cheia de fratura, isso aqui é o quê? Isso aqui é maus tratos, né? Os pais, eles estão batendo, espancando essa criança. Alguém está espancando essa criança. Não é normal que ela tenha todos esses hematomas e alterações. Não é normal que a criança apresente isso. Então isso aqui é maus tratos. Tendo em vista o quadro descrito, a conduta indicada é repreender veementemente os pais e não denunciar ao conselho de tutelar. Aí é brincadeira, né? Nada a ver. É repreender veementemente. Tem nada a ver, né? Letra B. Acompanhar o caso realizando o encaminhamento da criança para o exame de perito médico legal. Vai mandar para o IML. Não, nada a ver, né? Letra B também nada a ver. Letra C. Transcrever na anamnésia as suas interpretações pessoais a respeito da narrativa, dos fatos e encaminhar para a próxima reunião da comissão de ética do hospital. Não, não é isso que a gente faz, não. A gente notifica para o conselho tutelar. Resposta, letra D. Fácil de merda.